Olha essa porrada Ela foi Rolando Ok, vamos lá Vamos nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá de boa tarde, Zé. Só pegando uns caras que lhe tá 40 contra. Mas, tamo aí, né, mano? Que? Caralho, velho. Pode anunciar, pode anunciar. Cheatou, cheatou, cheatou. Bora só, velho. A gente sabe que você sabe onde que ele tá, mano. Puta. Eu tava, eu tava. Cheater, cheater. Vou subir capa. Sobe, sobe. Não soba, não soba. Não entende. Ah, mano, ó. Caralho, Fiori, vai tomar luco. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem confia? Quem confia? Sabe quem já defusei, mano? Você é burro, cara. Cara, que loucura. Tá, beleza. Tá bom. Tá bom. Vai acabar essa... Que é o ataque? O que? Vou jogar pra fora. Tô em ult. 75. Ó. Um tiro no peito. 120, né? Pra mim, ela. 120, esse cara é. Graças a Deus. Tá em 10. É. Que onda? Acabou. Ai! Eu vou jogar ali, cê. Echoo! Vale, vale, vale. Já parou pra pensar que a gente enxerga o nosso nariz o tempo todo, a gente só, nosso cérebro só ignora. Ignora? Essa ideia dele é do nada, mano. Que da hora, né? É porque agora eu tô enxergando o meu nariz, tá ligado? Que brisa, tá meio enviado. Vem agora, mano. Como é que eu vou jogar bem no meu nariz, cara? É, não, mas já já, já já como. Mário? Eu não vou jogar mais! Mário? Tchau, tchau.